Fala meu príncipe, olha só cara, nós estamos fazendo uma viagem maravilhosa, parece que a gente não tá em Belém, parece que a gente não tá em Ananideua, mas a gente tá assim, a gente tá na comunidade do Abacatau, quilombo do Abacatau, aqui em Ananideua, onde a gente veio conhecer, a gente veio exclusivamente conhecer uma banda que a gente tem uma admiração fantástica, a gente adora, olha o nome deles, Toró Açú. Pra quem não é paraense, pra quem não entende disso, a gente vai entender o que é o Toró Açú, vamos conversar aqui com essa meninada, deixa eu te apresentar rapidamente eles três, né, oi, 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 agora vamos conhecer, você minha querida, diga lá, você é quem, te apresenta pra essa rapaziada aí. Sou Melina Maia, vocalista da banda Toró Açú. Beleza, então vamos começar com ela, né, que as mulheres têm prioridade, vamos só vir um pouquinho pra cá, por causa da luz, pra gente parecer bonito, né, vamos lá, diga lá, o que é Toró Açú, diga lá. Toró Açú no indígena é o Toró, que é chuva grande, uma chuva bem forte, e o Açú, que é algo bem grande então, então forma o Toró Açú, que é algo gigantesco, né, a banda. Maravilha, então, linguagem paraense, vai cair um Toró, e aqui é um Toró Açú de cultura, de música popular paraense, autoral, a gente vai já conversar com a galera ali, não é isso? Sim, com certeza. Como é que surgiu a banda? Na verdade, desde pequena a gente toca, os nossos pais nos incentivam desde cedo, aí começou comigo e com o meu irmão, só nós dois na guitarra, tocando músicas regionais, e quando eu me senti segura, todos se sentiram segura, a gente resolveu formar a banda, que foi evoluindo, e hoje nós estamos aqui. Foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e olha nós aqui, junto, mostrando pra você, Toró Açú, bora pra conhecer os teus irmãos, todos são irmãos também, né? Vamos lá, contigo primeiro, ele não quer aparecer, vamos pra cá, pra gente ficar favorável à luz, vamos aparecer na luz, cadê? Só um minutinho que a gente tá meio aqui com um monte de equipamentos, aí tu sabe como é que é, vamos lá. Você é quem, meu príncipe? Eu sou Christian David, guitarrista, baixista, faz tudo da banda. Com um nome desse, um visual desse, tem que ser um nome artístico, não é? Christian David, Davidson ou David? David. David, cara, e aí, como é que tá? Primeiro, o que você toca na banda? Bom, agora eu tô tocando guitarra, mas geralmente eu toco baixo, eu toco o que der pra tocar. Aprendeu como isso, cara? Aprendi. Bem, guitarra não é nada fácil, né? Mas... É, na verdade eu aprendi um pouco com meu pai, que sabia um pouco, e com o tempo a gente foi surgindo a necessidade da gente evoluir, então a gente começou a se reunir com músicos autorais de fora, pra começar a evoluir, até a gente chegar num nível que a gente conseguiu formar uma banda própria. Maravilha, maravilha. Tu toca desde quando? Olha, já faz uns seis anos já. Mas quantos anos tu tem, cara? Tenho dezoito. É, legal, legal, legal. E aí, fala mais de ti. Olha... Tu tá estudando, tá estudando. Dezoito anos, tá fazendo o quê? Concluí o ensino médio. O ensino médio, a Universidade Federal do Pará te aguarda lá, viu? É, esse ano, esse ano vai. É, vamos lá. Enem, né? Enem, esse ano. Então, Christian Davidson é o nome mesmo de batismo ou é o nome artístico? É, batismo. Batismo, então eu vou esperar lá na rádio Christian Davidson pro curso de engenharia de quê? Ou é geografia ou licenciatura? Artes visuais. Artes visuais. Tá lá no Guamá. Guamá. Guamá, esperem a invasão do Christian Davidson da Toró Açú, aqui do quilômetro do Alacatá, em Ananideu. Não é isso, Christian? Me apresenta o teu outro irmão lá, meu príncipe. Quem é? Qual é o cara? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha só o outro, o nosso outro artista da banda Toró Açú. E aí, qual é o seu nome, meu príncipe? Meu nome é Paulo Otas. Paulo Otas? Você faz o que na banda, cara? Deixa eu te botar sozinho aí pra... Faz o quê? Eu sou backing vocal, da Melina, e toco guitarra, sou guitarrista da banda. É, beleza. Então, vocês são dois guitarristas... Ele faz o baixo, agora ele toca a guitarra quando é só nós três, que eu faço a percussão. E tem mais aí na Toró Açú, além de vocês três? Tem, tem, tem a companhia do grupo de percussão também, que é grupo de percussão Toró Açú da comunidade mesmo. Tem o Toró Açú Banda, que tem o Rafa Chagas, o Mestre Luiz Pontes, o Naná. Eles estão tudo aí com a gente, Maraca e Curimbólias fazem essa força. É, quem toca a Maraca aí? Ele não tá aqui, ele não deu pra ele. De vocês três. Ela que toca. E eu acabei de esquecer também, tem o outro percussionista, o Flávio Gama, né? Flávio Gama também, que já toca aí em Belém faz um tempo, ele veio formar aqui com a gente. A banda deu uma força muito boa pra gente. E aí, pra apresentar o trabalho de vocês, qual a música que você arrebentaria aí pra gente? Dá pra tocar agora? Com certeza. Vamos lá então? Acho que nós tocaríamos o Caminho das Pedras, que conta uma parte da nossa autoral. Quem é? Minha e da minha namorada, Samanta Cristine. Olha, Samanta! Cadê a Samanta? Samanta mora aqui também? Não, ela não mora aqui, ela vem de vez em quando. Samanta! Oi, Samanta, parabéns! Eu e ela, a gente sempre compõe as músicas, a gente escreve pra esse projeto, Toro Açú. Maravilha. E vamos cantar o Caminho das Pedras, que relata um pouco da história, né? Da comunidade, fala sobre o Caminho das Pedras, sobre como foi no passado, como surgiu. Então bora lá, bora lá. Deixa eu virar aqui a câmera pra aparecer eles lá. Vamos lá, cadê a câmera? Opa! Calma, mano, valendo! Toro Açú. Aqui, só um instantinho. A gente deixa o instante, mas a gente não corta. Deixa eu mostrar o rapaziada aí. Aqui, né, a comunidade da Bacatá, a gente tá da escola. Como é o nome da escola? Manuel Gregório. Manuel Gregório. Vamos dar um balão. Aqui a rapaziada do campo, Jana Nideua. Solange, querido de cima amiga que faz a nossa assessoria aqui no meio de campo. Toro Açú. Vai lá, mano, tá aí. Vocês. Andando por um caminho Essas pedras retratam os meus ancestrais. Alguém já esteve aqui, impedindo os negros de poder sorrir. No vento das matas, um som ressoou. Sussurros, sofridos, gemidos de dor. E o homem branco a escrava usou. E as suas terras as filhas deixou. Do luto a luta, a resistência, tiraram nossas pães, farão as boas. Mas a vontade que corre em nossas veias, vem da força, da força negra. Do luto a luta, a resistência, tiraram nossas pães, farão as forças. E a vontade que corre em nossas veias, vem da força, a força negra. Ai, 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 ai. Maravilha. Toro Açú. Bora outra? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Tem que cantar essa aí, meu irmão. Esse é o talento, né? É. Vamos lá? Toro Açú passando no ortua, não sei. Toro Açú. Toro Açú. Doctora Açú. Verde. Passou. Tocada A chuva grande se faltou A chuva foi, a chuva vai cair A chuva que eu disse bom A chuva foi, a chuva vai cair É toro azul A chuva que era a natureza É toro azul A chuva que cai mais dentro da meleta É toro azul É toro azul A chuva foi, a batata esplorou Mas que nuvens escuras são essa É da morena, é da morena Vem aqui, vem escuto ela A chuva grande se formou A chuva forte, chuva vai cair A chuva grande se formou A chuva forte, chuva vai cair É toro azul A chuva que cai mais dentro da meleta É Toroassu, a chuva que cai mais com toda beleza Do Toroassu, do Toroassu, do Toroassu Beleza, maravilha, Toroassu arrebentando aqui na comunidade do quilombo do Abacatau, a Nanideua Fica a dica, né? Fala meu príncipe, Toroassu Abacatau De volta aí, gente Ah, sim, meu padre nas casas, ela relata uma parte da história que aconteceu com a comunidade também Dentro de canta só Sim, vambora Geralmente, é muito mais pessoas aí É, aí fica se revezando, né? Lundum Lundum Eu vi minha casa no chão Eu não fugi da luta não E as lágrimas que eu chorei E se matiu do que o meu pai lutou pra ter Eu vi meus pais junto a chorar E as águas do Iboca parar Ao ver todo o nosso sofrer E ninguém pra nos acolher Eu vivi muitos dias e longas noites Onde o céu Onde o céu foi o meu teto e meu refúgio Eu senti toda a angústia do meu povo Prometi que lutaria até o fim Até o fim Maravilha, maravilha Essa daí é qual? Derrubada das casas Derrubada das casas, maravilha É um pouco da história daqui Um pouco da história O que aconteceu As canções geralmente elas falam sobre a história da comunidade A gente pensou, né? Já que a gente tem tanta história pra contar da comunidade Não tinha por que a gente procurar inspiração em outras coisas Aí a gente foi procurando compor Baseado nas histórias da comunidade Maravilha, maravilha E aí, o que vocês mandam mais? É... Abacatá Uriboca? A gente tocou, tocou? Não, não, vamos mandar essa Não, acho que isso seria bacana a gente tocar O Ribeirinho O Ribeirinho É, porque a comunidade é quilombola Mas tem Ribeirinhos ali Vai reggae? O Ribeirinho O Ribeirinho O Ribeirinho Vem surgindo as brincadeiras Tira isso, tira aquilo, tira até a mãe O Ribeirinhozinho Deixa eu sonhar E manda em seu barquinho O Ribeirinhozinho E na maré vai desenhando seu caminho O Ribeirinho que brincadeira é essa Só me desce com o cacho de açaí na mão E banha, liga, tá comendo, pônei, tá com a fé E não precisa de televisão De tarde, espinha, vem surgindo as brincadeiras Tira isso, tira aquilo, tira até a mãe O Ribeirinhozinho Vai te dar sonhar E manda em seu barquinho O Ribeirinho E na maré vai desenhando seu caminho Show de bola, Toro Açu É, plateia ali, botada Maravilha Que tal, ainda tem uns 10 minutos aqui Tem, é... Pode mandar Passa no outro rão, é que eu tô falando Ah, então vamos lá Como vocês viram, a gente tem umas misturas meio estranhas também Reggae com carimbó Reggae, carimbó, merengue Eu tô um duindo agora E aí a gente vem, o Toro Açu A gente vem surgindo com uma proposta nova de carimbó Que é a mistura do rock com carimbó E mistura merengue, reggae A gente vem com o carimbó mais atual, entende? A guitarra tá aí, né? A guitarrada aqui, entende? A gente usa a guitarra pra solar Maravilha A gente vem surgindo com uma proposta nova pro mercado Ah, vamos lá E sempre com as misturas da percussão Sim Tribal, africana Como é do costume da comunidade, né? Vamos lá A África é criança também, né? Ajuda Tu é coisa de outro mundo Única coisa que venho é um pássaro noturno Quem tu é não me quero Tu é coisa de outro mundo Única coisa que venho é um pássaro noturno Oh, pássaro noturno Oh, o teu canto nunca sobrou Oh, pássaro noturno Oh, o teu canto nunca sobrou Pássaro noturno A noite a cantar Voar pela mata Assobi Oh, pássaro noturno Oh, o teu canto nunca sobrou Oh, pássaro noturno Oh, o teu canto nunca sobrou Show de bola O teu canto nunca sobrou Oh, pássaro noturno Ah, eu tenho um pássaro E a teça da tua amosturno Oh, o teu canto nunca sobrou Oh, pássaro não A teça da tua amostur